Música E no Invista Visita de hoje, nós vamos mergulhar um pouco em um dos lugares mais bonitos do Brasil, o Pernambuco. Sonhei que estava em Pernambuco, fiquei maluco quando o frevo passou. Pernambuco está incluído entre os roteiros mais populares quando o assunto é turismo cultural. A cultura e o folclore do estado apresentam uma diversidade cultural das mais ricas do país e é responsável por atrair turistas de todo o Brasil e do mundo. Em visita a alguns pontos turísticos do estado, podemos ver feiras frequentadas por milhares de pessoas que compram diferentes produtos do comércio de roupas e alimentos ao artesanato. Além das danças típicas que chamam a atenção de quem passa. Durante a visita, pudemos conversar com Igor Santos, diretor da ABCcom e também presidente da TV Capibaribe, a primeira TV comunitária do Nordeste do país. Em conversa, falamos sobre as TVs comunitárias, as novas tecnologias e as novas oportunidades de inserção de TVs públicas. A visita nos fez ver que Pernambuco está sempre de braços abertos para receber os turistas e que além da riqueza natural, a sua rica cultura, há hospitalidade sem igual do povo pernambucano. Olha para o céu o nome da canção, com o nosso amigo Paulo Coutinho da TV Osasco. Queira abração, Osasco! Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão que ficou, e lá no céu vai sumindo. E falando em braços abertos, São Paulo também abriu os braços para receber as ricas produções literárias de Pernambuco na 24ª Bienal Internacional do Livro, com a apresentação de Pernambuco, Continente Imaginário. E nós fomos conferir de perto em São Paulo este grande evento. A programação que ocorreu de 26 de agosto a 4 de setembro, reuniu centenas de obras literárias produzidas pelos mais diversos autores pernambucanos. A ideia foi de fortalecer a literatura do Estado em um palco nacional. O espaço apresentou grandes nomes, como Sidney Nisseias, que trouxe seu livro Drama Romance, Noite em Clara. Esse livro aqui é meu novo romance, pela Escortésia Editora. É o drama psicológico de uma jovem que é violentada e entra num caos emocional e psíquico muito intenso e precisa se descobrir no meio do sofrimento. Então, é uma narrativa toda em fragmento de texto, com muito lirismo da prosa. E a gente está lançando aqui, é a primeira ação do livro, o livro saiu agora em agosto. E eu já posso anunciar, assim, tenho a honra de ter sido o mais vendido aqui no estande de Pernambuco, dentro da Bienal de São Paulo. A entrevista está aqui na Bienal Internacional do livro, com a amiga, a Ana Ferraz, que é da Câmara do Cearense do livro, e aqui está fazendo um trabalho. Nós estamos num espaço de cordel, nós temos passado aqui um pouquinho um poeta dentro do livro. É o Chico Medrosa, é o mestre na contação de caos, hoje é a maior referência viva na poesia popular. Era o mema dos dois, mema do Teimba, por causa do Urubu, disse, esse é o Arubu, não, é Urubu, é Arubu, é Urubu. Aí viu o professor Ananias, que era conterrâneo dele, amigo de Báris, aí disse, lá vem o professor Ananias, ele vai tirar a dúvida agora. Professor, nós estamos discutindo aqui, por causa desse passarinho preto que ele está aqui, eu estou dizendo que o nome dele é Arubu, o fundador está dizendo que é Urubu. É Urubu ou é Arubu? O professor, quando eu olhei, eu reconheci os dois, que era o colega, disse, todos os dois estão certos, olha. Por quê? Se ele estiver avoando pelo ar, é Arubu. Agora, se ele estiver urubu ceivando, assim, pelo chão, é Urubu. Bora beber, aí beber o dia todo. Arubu.